Numa altura em que a participação de Knauziris no Festival da Canção da Há Que Falar, os idosos do Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, em Ilhavo, distrito de Aveiro, decidiram recriar uma música Telemóveis. O vídeo foi partilhado esta quarta-feira no Facebook e é já um sucesso. As imitações dão que falar, mas a letra da música conquistou a internet. Tentei dançar Kna e parti-me toda barra. Tentei dançar Kna e esbardalhei-me toda. Escangalhei-me toda barra. Estou toda partida. Começa por referir a letra. Com a dança Kna quase vi a vida eterna. Aí a minha perna, aí a minha perna. Tentar dançar Kna partia bacia a dançar Kna. Fiz mal acrobacia por dançar Kna. Vou agora à fisioterapia. Ouve-se ainda. E aí a minha perna. Obrigado.